E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, top 10, ABCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então é o seguinte rapazadinha, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, então bora lá reagir as batalhas, deixa o like aqui no canal RimaSolo. E a tempestade acabou de chegar, zabuzabombocha, agora te falo meu mano que o sangue é vermelho, eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou yoga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me matar, porque eu tenho a alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar momoshi, usa a mesma pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho é o seu reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude, e pra cada Haku Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Naruto no modo Kyuubi, é assim com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu. Aí yoga, quantos pós de diamante cê cheirou pra se achar melhor que eu? Ai, mas que papo torto, por isso que eu comprei o papel, né, pós de diamante, aurora, boreal, sempre que eu tô de bala você vê como o céu. Ele falou que era o Sanseia, conhecia o C, e era um otário, normalmente ele vendia meteoro na lata, só pão suar. Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu Gui, você é um yoga, eu sou xiriúfa, sua cachoeira subir, tá entendendo o meu reflexo da vitória? Você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha. Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredos, eu sou criado nas ruas de São Paulo, Nego, eu fui ungido entre ódio e medo, que se cedo, entendeu que agora tá com pego, apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. Na mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio, e quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios, unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me dê sabedoria, mas deixe o resto comigo. Vai dizer, então deixe o resto comigo, ideia de um idiota que olha pro próprio bico, antes de entrar eu faço uma oração, Deus, boteja meus inimigos, porque hoje eles tão fodidos, só até que me entende, por isso que eu danço que nem picolho, eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V, até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo, eu faço essa punch por isso que se vacilo, sua mãe ora quando eu saio de casa, no outro casa de você é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz, ele falou de filme, ele tá dentro do bolso, se me dá batalha, eu me chamo de exorcista, 360, que eu dei no seu pescoço. Se ora, eu tenho um filho dirigido igual a invocação do mal, só que tá ligado que agora cê cai, Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca perco como um vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me disse Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários tome Não adianta, por isso agora você sabe eu vou no fim Eu sou o homem segredo no coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho, do espírito santo, sua rima que encher Só pra você poder me entender Sou honorado, sou aliado, por isso você tá ligado Que que é a porra do exercista Sim, a atividade paranormal tá do meu lado É atividade paranormal É atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Você vai ficar com medo, te chamo de gaspacinho Ai, eu fiz o oração Pai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga Ai, 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 ai Mais de volta, caralho É que eu voltei agora pra mandar avalanche É que antes eu tava doente e vomitando as tripas Hoje eu sou fome do punch Você falou até dos seus 6 e 30 títulos E má fritalheira Os três títulos que eu ganhei em quatro meses Já valei sua carreira inteira Acho que esse cara agora tá se confundindo Ele tá falando essas fitas que valem minha carreira inteira Mano, com certeza, é esse cara que tá rindo Ele fala que eu não colei no Jaraguá Meu parceiro mano, agora sabe, eu mando rima Eu nunca vi sua cara lá no Ceará Nem no RJ, Espírito Santo, Santa Catarina Olha só que foda Também não vi a sua Não significa que você não tenha colado Eu também não tô falando que você não é a rua Olha só que foda, disse que eu não viajei Olha só que foda, disse que eu não viajei É porque até agora eu não vi se corre Mas no dia que eu ganhar tenho a certeza que eu ganhei Eu vou ter a certeza que você ganhou, meu mano O que você acabou de falar Se você ganhou eu vou olhar o seu título Vou ver que é verdade e eu não vou discordar Só que você tá falando que você nunca ganhou Você nunca ganhou Mano, você fica pra trás Você não tá entendendo, mano Que você é o tipo de hênice que fala muito Sempre pouco faz Sempre pouco faz, sempre pouco faz Eu nem falei nada na verdade Eu provei o meu legado Sempre pouco faz, sempre pouco faz Cheguei aqui na frente e eu mostrei que no verso tenho versado Você falou dos títulos e eu não ganhei Você tá falando isso, mas é presepada Não tô entendendo, Sofia, eu não te julgo Você nunca ganha norte e ali eu nem falei nada Fala que você não fala nada Porque você é uma carteirada e você nem tem motivo E é por isso mesmo que eu trovo que você não tem incentivo Porque, mano, você não é criativo Você disse que não ia falar que eu não sou da rua E é por isso que eu faço o seu fim Você não precisa falar que a Sofia é da rua, mano Olha a minha cara, as ruas falam por mim As ruas falam por ti, as ruas falam por ti Olha que engraçado, eu já faço improvisada Olha só que foda, as ruas falam por ti No máximo que falam por ti é a calçada Você tá falando que eu não tenho incentivo Tá ligado, parça, que cê já contou com a sorte Como assim eu não tenho incentivo Você não tá olhando essa batalha da norte Tô olhando essa batalha da norte Por isso que a sua rima agora é um crime Não esquece que a norte é uma família E falando dessa norte, eu também faço parte desse time Você fala que minha cara tá na calçada Eu concordo isso, isso não é diferente Porque na calçada tinha várias rodas E todo mundo que colou na calçada viu minha cara pela gente E realmente não, mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu, tubarão? Nessa eu não passo não Mas nessa me mantém E semana que vem eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei do Ana Rosa Você tá difícil e sabe bastante Você perdeu tanta cima e final Que eles até chamaram o outro mano Isso é só pra elite parte 2 Marco o nascimento e vim com barrilano Tá entendendo? Essa que é a fita Agora a tubarão já vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas aqui tá, vou bater em você Agora, mano, eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Matemática vai ser um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso descer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Você tá ligado, mano? Agora você apanha Ele falou que era comigo Ninguém pode ver Se a gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá cunhido Você correu perigo Então você tá ligado Matuante MD Que ele tinha dito Manu nesse argumento Que minha falta de final Nem merecia estar aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia estar aqui No estadual você não merecia estar tão bem Então Você correu por todos os dias Lá Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava no lugar Tá cunhido Apenas pronto E cada nível argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho 3, 2, 1 Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prato E aprendi com o doce Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dia ruim Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como ódio Que independente do que você faz Você tem que ser ótimo E no dia a pateia pede Elas pede que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando MC na minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender o que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não, esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelidei de propósito A hora da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É, eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da Zona Leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde Na verdade Isso faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É, realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania de rimar Sobre o que eu sinto falta E eu não sei Se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal, a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe Deis atos croi Que me trouxe dez atos E de verdade acreditei Deis peças e dez fatos E é por isso que nos três Eu chego e eu te explico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que o atleta da caixa É melhor que a do coração Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as batalhas do degrado Estão vacias Essa é uma absurda Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim As underground nos vazia nunca mais Nos vazia nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground Onde tem o arena e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o fete Começa a baixar o zoom Desculpa Mas aí não dizia Que é o problema Eu já colei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma O inteligente batindo Que é brigadeiro Entende meu mano Que mano eu sou verdadeiro Brancos e mano Agora sabem que eu Tenho um escudo mais Eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco Tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho Viu te apago com o isqueiro Oi Na verdade vai perder por menos Porque você não treino Tanto que eu treino É o Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já gui Minha diferença inteligente O otário Da tartaruga Que mata destruidor E daqui a pisoteada Pelo Mario Ah Como se eu fosse até um cacto É um impacto Dragão Sou cacto Não Eu faço só que saio intacto Sim Porque eu causo fim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente Ganhou de você Igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Vem 2 1 Vem lá Fico com a cara de bravão Memo Porque eu sou bravão Memo Cusão Toco seu coração Melhor a minha cara de bravão Do que a sua Vai pro chão Hoje Vai acontecer Isso mesmo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar Da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Sabe Posso Represento a minha cidade Posso Como alguns Antepassados Isso É A imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Isso é tão fácil Tão fácil Que você apoia isso faz tempo Treinos Você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque Sabe Que você se fodeu Realmente Eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele Quem ganhou mais título Fui eu É o que? É só ter a fé não instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o Bresada Vê move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter A fé move o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando isso O que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC Na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoal mesmo Salvação 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 Campeão, o que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu Você que é Salvador, mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu tô o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina, foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Os ouvintes da louca, os quarenta e cinco arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar foda Então, deixa que eu tô na Santa Ceia Você já é meu pivete, cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, nós vem ele colocar o vão Se você chamar uma Santa Ceia Você tem que tá preparado para essa traição É porque eu vi de boa que tá babando pra morder esse cara Meu truça, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar a quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador Com esse papo chato, agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola, com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a vida? Cê pode me julgar, só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida, escrito com letras de ouro TENCERO! 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 Acabou que a minha caminhada não tem falha Mas quando vocês viram subir aqui Fala pau no cu da Z ou de alguma batalha Eu nunca fiz, ele falou pau no cu aqui da noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui Quem fala o que quer, descrito o que não quer E eu falo que é sério Porque eu mando o deep freestyle e meu parceiro sem pensar Então mano, é 2x0, aliás é 3x0 Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que se eu espero Eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado e eu não tenho Se esse rap é um reino, um plebeu acabou de chegar É, um plebeu acabou de chegar Eu era plebeu e depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu senta no trono da noite Não vai ter abandona Cês entendeu? Toque a fita Porque esse cara caminhando é só tropeço O magrão da noite aí vira a pazaca O margem da noite vai te virar tua vez Ai, como que ele vira tua vez Se esse cara não é cria Quando o sonho dele ele copia Mano, puta que pariu, nego Quando a batim faria Cê vem falar com cria Que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano Foda-se, a monarquia Porque esse baguio é mais do povo Vai ganhar que rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente Viva o poliseu e também viva a panela A minha casa O pão que esse cara tá funcionando Fala pra correr pra vir pra cá Ganhar mais sete noites Só tá com isso Ai, eu posso ganhar Mais sete noites É só com a sete edição Porque esse cara passa e destacar Sete ganhos Eu fiquei sempre sem colar, negão Aí ele quer pagar de fiel pra bom Mano, como que você é tão panela? Tão ramela? Eu cheguei lá, parceiro, e avancei MC fraco que na frente é amarela MC fraco que na frente é amarela Só que você amarela Foi 3x0, então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui Rima mais E o que lua também rima Mais que você Só que o que lua também rima Mais que você Já era magrão Você perdeu pra ser E você nem sem colar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Mas tá brilho de janeiro Quem é você pra me expulsar? Vai ser o seu papel E só se é MC Semana que vem no Rio de Janeiro Simpa, eu tô lá E sexta-feira eu volto Pra poder te amassar Aqui Ele tá Acharam que ele é o bravo Ele quer mesmo viga o que lua Vai ser o que lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessas merda rima sua Você perece Nemo você tá ligado Eu chego tipo o mestre Essa daqui é a prova viva Que você me ganhou na aldeia Mas quem é fora não esquece Só pra matar os famosos na norte Nemo você se acostuma Esse cara é famoso na norte Mas outras batalhas Não tá ganhando porra nenhuma Não tá ganhando porra nenhuma Mas agora eu chutei esse fato Eu tô do greco aqui Eu sei que não ganha Eu vou cometer seu assassinato Até porque eu sei que cê não é bom Me derro na cesta Só tipo o Lebron Seja homem Assume pra rapaziada Que eu te carreguei Seus mal Pai Se você não assume Se você já mete o volume Sabe por que de mim você não ganha Sabe que agora eu vou sem trume Mano o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano É tipo o Benício Se os cara falar que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o lecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefiro é a rima até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM E toda próxima vez mano Não implora fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas é suave Você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade eu falo muito A batalha em qualquer lugar Só que eu faço isso eu falo Cê pode parte Vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título Currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele Ainda bem Ainda bem Cê é louco 3, 2, 1 3 votos Basque Basque 1 a 0 Maratá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima família Cê é louco 2, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 2 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 7, 8 6, 7, 8 7, 8, 9, 9, 10 6, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 11 8, 9, 10 Eu vou pro estúdio pro blackout, foi assim, ele me chamou porque não queria fazer o sol ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim, aí eu passo que eu só tenho flow, escreve umas barras pra mim Porque ele vaciu minha batalha, a sua postura aqui e lá é falha Porque você, na batalha e no sol não é diferente, porque suas balas é no drop e as minhas balas é no pente E aqui com o pente carregado, é pra você ter colete que cê vai ser amassado Cê vai ser alvejado, porque cê é um capaço, é bala voar no pote, nos canqueiros de aço E hoje você já sabe que já perdeu, vai gingar no beat só que se fodeu Porque bregatinho é muito ruim, ele não manda bem, cozinho é muito vato, isso eu sei fazer também E você tá fingindo, só que rima cê não tem, batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Música Música Não tenho peito de aço, demorei cê pode crer, tenho um peito de oço que é difícil de roer Falou do som, sem brincadeira, cê prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira Opa, que eu faço a mal, amado Só que o brecha que sabe, que agora já é fileto É só dele falar, o bagulho pai tem o dom As barras não é quente, mas é impossível, não fala que tá bom Parado, e outra filha, vou te explicar Porque contra o brecha, eu sei que cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barrigas, eu sei na DM E se nesse povo é mim, opa, é muito engraçado Te faço porque sabe que eu tô preparado Ele fala que eu tenho 10 batalhas Hoje cê tomou um pau, engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual Bate Mortão, nós é irmão No ataco que cê conquistou Eu amo a sua casa porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida assonta Muito obrigado e pra ressemblei Hoje a noite, hoje a janta não é na conta A janta é na sua conta Você tá ligado, mané Se arrimar Mas se não for na conta do neguinho E aí, gordinho, você vai fazer a pizza Sem madade, desse jeito E eu não posso parar Hoje o pião vai ser no peri Na casa de três andares Como eu como pizza, sim, eu já jancei o prado E com tanta carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse contar sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que vira de ninga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas se você não vai pisar lá Sem madade eu vou te explicar É melhor rima bem Se não o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer era Itacoa O garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrumado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esses cara que não entendeu Tá ligado que o pado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faço Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E no turrante O barretto velho É com as ideias que ele é o leão Tipo lá nas crônicas de Narnia Só que sua rima é fofo Se eu tô com o Mike na mão Eu vou pisotear o Mufasa e o Asa Vou dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no perigo Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada De quebrada Vou colar com o estudo E vou fumar um zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê Itaquás ia ficar perdido na quebrada Eu sou o MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro Que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram Exageram na farinha Uou, eu levei o seu sonho ao forno Mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano Que agora o assunto o cante aborda Sabe muito bem que eu chego Tic-pancando como se estivesse nessas cordas Tô jogando como cante Ou rimando como hand Você sabe muito bem, meu mano Que você já tá morrendo Quando cante, você se quente Ei, sabe muito bem Que nas batalhas de rima Eu tornei um discípulo E esses mesmos discípulos Fizeram hype, mano Fala que eu tenho seus títulos Sinceramente, meu mano Você sabe que isso é ideia burra Hoje o garoto garim Que eu vim só aqui Pra te dar uma surra Essa sua ideia ruim Eu já confisco Sobre, pai, filho Vai, cante Que eu troco o disco Você tá me batendo Eu sou massa legal demais Sou igual massa de pau Me bate que eu cresço mais Você tá me batendo Eu vim aqui para bater Por isso Eu venho para amassar você Eu não sou padeiro Mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa Eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente Eu faço assim Como um padeiro Hoje você falece Puta vim É, e como um doce Faço improvisação Eu sou igual rapadura É doce, não é mole não Fazemos a estubal Tá aí Deu quebrada na praça Você sabe que vocês Perdem aqui Porque não tem graça Ele puxa o bonde Você não fala nada Ele é o caramelo E você é a cadela mimada Mano Isso é maldade Pela disciplina Eu não ganho Porque eu não tenho graça Você ganha Você tem uma rima Como que tu pode? Essa porra Na estandar Mano Eu vim botar minha rima Minha bandeira Tá estandar É Isso daqui também é stand-up Se você for ver Comédia também é um ataque Se você for ver A comédia nordestina Primeiro é a risada Depois pencheira com rima Como um padeiro Porque sorrindo eu não vi Comédia é um ataque Comédia é um MC Se torna meia crente Querendo fazer eles Mas mano Eu vim fazer eles pensar E refletir Eles tão pensando Eles gostam da reposta Eles tão refletindo Caralho O madrão é um bosta Eles tão pensando E aí Ele se junta E fala Ele é Dom Qual será Essa pergunta Eu acho que você parceiro Também tem equivocado Que eles devem Tá pensando Um pensamento Pro outro lado O AJ Foga aqui com as minas Fala que é um brabo Toda sexta Vem pra batalha Bebe e volta Se acompanhado Ei, ei, ei Em nenhum momento Eu disse que eu como mina Eu disse que toda batalha Eu tô comendo sua prima Porque É diferente Qual é? Ih, caralho, quem? Olha aqui quem tá falando Quem tá puxando o grito na braça É uma criança de 12 anos Aí é da hora de ver O cara ali com 12 anos Se pode atrasar mais do que você E desse jeito eu ganhei essa batalha É irmão O jogo é sujo E ele não adivinhe Vai te falar Vai te falar Não, não, não Hoje vai ser diferente O FL tomou um pouco bem do peito Você tá entendendo? Tio Não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro, pai É por isso que você já se apanha O Neymar sabe como é chegar lá Mas o SR7 é quem ganha Então fala muito Você sabe muito do formato Sabe que eu ataco Sabe que eu não sou fraco Olha eu na pupila, pai Você sabe que no final do round tá desmaiado Você mesmo falou Que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca FL já te mata Sabe que filho de Oxum Contenta com prata Você tem que ser parecido FL determinado Eu tô mostrando Quem é mais preparado Você entendeu O que é que é mais preparado Quem tava em casa Descansando parado Você entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas Não adianta mandar o plim-plim Não adianta tá todo dia Da semana Se quando chegar Me engana E também ganha de mim Você tinha dito Isso só prova Que você não me enganha Enquanto eu tô dito É por isso Que agora eu te mostro Que é tipo O jogo do bicho Ou seja Pra Siena ter um almoço Vai ser só na hora Que eu tiro um cochilo Que eu tiro um cochilo Então agora cochila Ele tá achando Que é o rei da selva Mas na minha frente Virou chimchila Você virou chimchila Sabe que tinha mentira Você tá com dor na conta Caralho Olha o peso da sua mochila É o peso da minha mochila Que ele quer falar Por isso, mano Você falou merda Ou seja É sempre até o último soldado Mas você me emprende de guerra É por isso Que agora o Tavim Com certeza vai morrer sozinho Meus amigos Podem morrer aqui na terra Mas eles vão viver em mim Claro Ele não é um rima Calmo Eu vou falar Agora tá gritando No meu ouvido A s*** está querendo apelar Eu sou o primeiro desafiado Como homem tendo Vai se fuder O primeiro a sair Ou seja, entendo O primeiro a matar E o último a morrer O primeiro a matar E o último a morrer Sem maldade Eu rio por nós Se eu tô gritando Eu tenho direito Até porque irmão Eu também nasci com voz Sim, eu tô gritando Quando eu mando a rima Sempre Eu tô gritando Em cima do palco Porque da hoje eu vim A gente tem que gritar Porque eu já passei da voz E disse sempre Apanha calado Mas é melhor você Apanhar gritando Vou apanhar do mesmo jeito Aliado Eu não sei por que Que você tá gritando Tá parecendo o ar Cadê lá com dengue Essa é sua mochila Eu sou o professor Apanha abaixo nele Apanha abaixo nele Apanha abaixo nele Sem maldade não se acostuma Você tá falando Que o professor punamata Me desculpa Esse professor Entendeu porra nenhuma É por isso que agora Eu te mostro meu mano Como sem maldade O verso é oriundo Você esqueceu das Contradições da vida Ou seja Você paga de professor E hoje você tá aprendendo Com aluno É Eu tô aprendendo com aluno Com aluno Eu aprendi minhas dores Porque às vezes Vocês sabem ditado Que às vezes o aluno É o melhor professor E é por isso que eu aprendi Em cada sua Em cada beat E diga da sua Que eu levei Eu aprendi a espancar o grafite Aí eu venho aí Tá parecendo o cocheio Não bate mais asas Trago a rima de sempre em brasa Só que a resposta hoje vai muito bem Respeito que você tá na sua faça Lá você veio sem deporada Na verdade é isso essa trecho Tudo é do seu time É um caso Que tomou uma força Mão tomou vocês E nós também Não precisa se evitar Não precisa se ouvir Mas de qualquer forma eu me ouvir Demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver esse improvisado Me fogeu no usão na decorada Mas do branco O atração do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho Arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você é um otário Que fala do lado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny O Johnny O Johnny perdendo roubado no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, não quero um jurado. E aí pra mesmo assim, eu bati também você que seu jurado foi inimigo. E aí pra mesmo assim, eu bati também você que seu jurado foi inimigo. Sinceramente não respeito, seu pacueta eu tenho que me deu um risco. Claro que meu jurado vou ter você, diferente do seu meu jurado é justo. Eu tenho um poe que você é um fusão, até porque pode você ser guela. Já tenho estado arrumado, eu te dei uns bem jurados, sem poliseu e um panela. Opa, acho que não é isso que eu to vendo. Acho que o jogo tá virando, tá batalha senão tá vencendo, já que o seu jurado é tão justo. Mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele, aí deixa bem justinho que eu enterro os dois no caixão só Eu nem pensei em nada, só deixo fluir Cê falou que era pra eu pegar a tena, mas eu sou bem grande e impossível de medir Tipo universo, faço meu verso, sinceramente eu vou compactar Tipo universo, era tão pequeno, então olha hoje o tamanho que tá intenso Sabe que eu sou propenso, por isso eu passo a visão Falei de universo porque é o universo, olha a gravidade da situação Ai, sabe que eu sou mais sagaz, sinceramente, por isso que essa é a parada A gravidade da situação, se tua ação tá grave, cê morre perna Oi, tá suave parceiro, por isso que agora cê para na mão O universo é pequeno, mas eu nem, é como se fosse até putão Até porque cê não entende que agora meu malu, eu vou mostrando nessa teta Cê não enxergando o pequeno maior, putão nunca deixou de ser planeta Essa capeta é meu malu, por isso que agora me escuta Com uma questão de rimar mano, cê sabe que nessa daqui é só disputa Ele tá rimando com a alma, é óbvio porque esse é o velório Apresenta-se você a alma, hoje a ninguém que escuta o purgatório A capeta é meu malu, por isso que agora são meus ideais Cê falou de solução, mas eu mostro que meus versos são reais Na verdade meu malu, por isso que agora como eu disse são ideais Posso versos confusos, às vezes conflitos, mas pelo menos são letais Bum 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 Sustentado, meu reino na coroa, se eu perder ela eu não pergunto no trono Eu não bebi a caneca, só o café, pra poder perder a noite de sono Pra poder escrever minha poesia, esse preço eu não paguei de graça Virei a dois, treinando minha poesia, eu me tinto no meu quarto Mas eu vejo que é na praça Um beijo que é na praça, por isso que agora, irmão Eu só sei que eu não tô dentro do quarto Porque embaixo do palco eu sei que não existe bicho-papão Ao contrário do meu quarto E eu transformei em vinha Foi olhando o bicho-papão embaixo da minha cama Que eu me transformei pra favorinha Eu também faço a colinha Mas está o trabalho de formiga Então eu me sinto antes E eu decidi deixar de superar o palco Começava a ver minha rima Entendeu? Essa é a camarada Sobre bicho-papão, bicho-papão Até no bicho nasce flor Depois das minhas feridas, os lixos estarão Você falou me amando de você Para de ser um operário Quando começou a viragem a dor Eu admiro seu ponto de vista Mas eu discordo dele porque eu sinto a minha dor Eu deixei de ser um operário Mas se eu sou operário E pra poder viver de malandragem Só que eu não tô dentro de fábrica Tô linda documentos O que mudou foi só as engrenagens Só as engrenagens Foi só minha mensagem Por isso que eu não sinto mais medo Eu não tenho trampo Mas eu trabalho com rap Estou mais comprometido do que os meus amigos Que têm um emprego Ou seja, quando eu faço um filme é pra você ver É desse jeito, mano, pra você me entender Eles me mudaram Cadê sua carteira de trabalho? É meu olho Foda-se, eu sou TNT Meu parceiro me falou Sua vida é pra minha mamão Por isso que agora você se engana Porque olha pra você Sua gente é livre E eu preciso trabalhar Tipo cinco de oito horas por semana Aí ele falou Pra você tá mais fácil E olha pra mim Por que nós não desiste? E eu falei ao contrário de você Eu sou meu próprio padrão O padrão mais chato que a gente é É mesmo? O moleque te trampava Falou rap não é trampo Então se esforce E sobre CLT Construções literárias Transforme-se Isso que eu desejo Esse é teu vejo É isso que eu quero Por isso eu falo do meu desejo Ajudação traiu só como é De facada Traiu como um beijo Com certeza E esse vejo era no rosto Me deu desgosto Porque antes lavou o pé Aí meu mano Isso daí é o que separa Quem será o rei do sede Quem será o zé do zé A amiga da minha mãe Chegou nela E com todo respeito Ela falou Meu filho é engenheiro Minha mãe falou O meu não é Só que ele também Faz consultão do mesmo jeito Bate palma Argumentos Matando os oponentes Que acham que eu sou de ventimento Eu não sou de ventimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar oponentes Independente do fim Olha pra essas paredes Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Eu vou em condução Eu vou em todo vídeo Em toda mente Você pode pensar Ontem, amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre voltar na sua mente Pode entrar na minha mente Ela segue minha Por isso que o Big Mike Não perde a linha Ele fala que pelo grafite Sempre não esteve aqui Até chegar o bichador Com a latinha E bichar Agora Por isso que eu sou a camisa Parceiro Todo cívico Que improvisa Volte sem hype É uma cabra Eu não preciso de hype Deixa essa porra Pra quem precisa Deixa pra quem precisa Entendo Faço minha parte Não quero hype Eu só faço arte Por isso que o freestyle Ele se tornou e se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil Essa cabra hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício Eu tenho certeza Porque minha cabeça Vai em cima da mesa Eu sou um sacrifício Vou me sacrificar Que é pra o Senhor Jesus Abençoar esse lugar Mas é um total do cristianismo Até onde você não faz um sacrifício animal Por isso irmão Esse teu filho E tá longe de fazer sacrifício Com o próprio filho Com o próprio filho Eis a questão Não faz um sacrifício não Então pergunta pra Abraão Quando tá papada Não tem por dar de tempo Mas hoje o grafite Volta pro velho testamento Volta pro velho testamento Então entende Então não reclama Se hoje for olho por olho E dente por dente Tá? Essa é a sua razão Já que a norte É sem corte Volta a tua É sem perdão É sem perdão Porque eu sou pedão de favela Arranca todos os meus dentes E o sorriso é bandela Você tá vendo só Que é dente por dente E pro seu azar Eu vim armado até os pentes O Brasil tá jogando pela morte Toma soco no copo Se ela tá aqui Tá louca Esse cara tá falando Se é que o tempo fechou O tempo já fechou E só porque você não fecha a boca Esse daqui nada Eu vou bater Porque meu fritar Representa esse sete A encobede é melhor Que eu ser de pisar Porque meu nome não é Samuel Meu nome é do rap A atividade paralormal Olha esse cordão A gente tá exigindo Então me chama de contantine A chuva tá caindo E pop tão subindo Tudo que eu faço Tá levada Cê não entendeu Que eu tô na composta Meu chamo alto Deu o chute do dragão Não que é uma geração Foda se cata de aposta Foda se cata de aposta Porque a minha porta É de um garoto sábio Esse daqui tá fazendo Um freestyle Vendo a lírica Que tá saindo do lábio Mostro Que o freestyle é babo Essa é que eu já sou ágil Esse daqui tá falando Que pode ser coisa ruim Só que você é coisa ruim Mas ganhar tá muito fácil Deu o mais Vem mais em 3 2 1 Vem mais Liado pelo azul Tá jogando pela noite Toma só por um pote Olha que coisa louca Antes de pagar de malacano Seu bando mais de maçã E tira o ombro daqui Ele pede a sua boca Vem mais Vem mais Vem mais Para de falar da nossa história É roubado Faz a sua história E vença por você É Entendeu? Vença por você Se não entendeu Nego Posso acontecer E ia tá suave Se o único louco Que gente mexe na sua boca Fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem maldade Você vai tomar porrada Você é um do rap Você não é o Samuel Eu chutei o dele dele Mas vou chutar sua cara Novo 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 Vem mais Novo Põe o sincela E é com a voz Dos adversários Eu fiz perdão Quando eu me ouvir Do rap Eímando Porque a minha Rira é professora Islo Novo 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 Esse cara o round inteiro falou só de armamento Depois disse que não era bandido, se contradiz, só boca se cala Por isso que eu vi com o colete a prova da sua falsa fala Então calma, pera, né, menino, que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara, botar na mala, dopado e jogar na vala Então presta atenção, que agora eu faço improvisada Então bota o capacete, não adianta que é só granada Eu tô de uma forma empírica, tenho armamento, pois a minha mente é lírica Calma, não se esqueça Colete de volta, fala a verdade e atinja sua cabeça Então amigo, aqui eu não preciso disso Não falei de armamento, falei do improviso Falei que ia matar, ele levou a mão Quando leva o atalho, leva para o pessoal Leva para o pessoal, sinceramente agora eu mato esse animal Falou de lírico, sua mente tá em regime Rei do ano, o lírico é o choice e ele tá no meu time Ele tá no meu time, agora eu vou matar Se ele tá no seu time, chama ele pra rimar Então chama o choice, pra ver se cê tem like Chama o super hip hop, não o super hip hype Se eu sou o mesmo seguido, por isso que agora você vai ficar fudido Não sou o super hop, vai pra puta que pariu Sou reconhecido porque ganhou as cinco maiores do Brasil Parabéns, parabéns, caminha carteirada Caminha carteirada, logo na minha casa Eu sou reconhecido, também seu animal Então fala comigo quando for pro nacional Rimas e... Calma Eu vou não ver rimar mesmo Ganhar o nacional igual o doce, não queria mesmo Mas pera, nacional e não ganharam é igual voltar pra esse Se fosse pra dar certo, dava da primeira vez É, é, se acostuma E não é finge na vida inteira Porque deu certo vez nenhuma Aí, meu amigo, agora eu vou ter se cudeu Mas nem vocês são merda, ô time do Coliseu Então rapaziada, foram exatamente 46 minutos Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixe nos comentários Top 5, Top 10, a ver se isso Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas, sou o HD Tamo junto É nóis Falou Tchau